Para fecharmos a semana, bichos! É verdade, fechámos uma semana tão agitada com tantas coisas a acontecer Muito emocionante Posso, menino? Dá-me! Aguardavas umas chapadas gigantescas Com aqueles pega-monstros, porque estás um bocado afastado Ah, eu tenho disso em casa Ainda há para os garotos, ainda se vende disso É bom, para comerem É assim? Vamos lá a isto, com uma música tão bonita Neste dia estávamos em 1883 Ah, que ano? Bem bom, é verdade, bom vinho também Morri em Lisboa Estamos a muito seguros portugueses esta semana E morri aos 78 anos Uma mulher muito fixe A jornalista portuguesa Antónia Puzich Ela, Antónia, nasceu em 1805 Na ilha de São Nicolau Em Cabo Verde Era filha de uma portuguesa e de um senhor da tropa Militar Senhor da tropa Senhor da tropa Que vinha de Dubrovnik, na Croácia Daí este apelido, não é? Mais tarde ele iria ser próprio governador de Cabo Verde Ela, Antónia, teve uma educação E ele também deve ter tido lá em Dubrovnik É umas escolas incríveis Minha mãe chegou a estudar em Dubrovnik Onde aprendeu a fazer uma maçada de peixe Inesquecível Uma maçada A minha mãe faz uma maçada de peixe É que é sempre tudo igual Uma coisa de muito deslavada É pescada cozida É uma maçada de peixe Consegues ofender tudo Um sítio A tua mãe Uma maçada de peixe Um pouco mais de alegria aqui Mas a pescada é um não peixe Olha, não gosto Não vale a pena olharem para mim A batata é um não Fiberto Sim, é verdade A cenoura é um não vegetal É verdade O azeite é uma não gordura Obrigado Sim, o azeite é Mas até o melhor do prato Olha, posso beber só o azeite E vou para a cama sem a sobremesa Uma maçada de peixe Maçada de peixe Como é que era a frase da tua avó A boca de? Quando vai à sobremesa Muito grave Bom, vamos lá a isto Ela teve, de facto, uma educação muito fixe Para além de ter muito boas maneiras, seguramente Línguas, música Tudo o que havia para aprender Era mesmo uma rapariga muito intelectual E ainda assim, muito menina Ainda assim, não Não é apesar Por cima disto Começou também a rabiscar uns poemas Ainda era muito, muito, muito novinha E também fazia uns desenhos semi-eróticos Nas paredes lá de sua casa E aqui, também, esta parte é mentira Ela fazia verdadeiramente parte da elite, claro De Cabo Verde E por isso é que também aprendia a tocar piano E isto e aquilo Que não era uma coisa também para toda a gente E como é que seria crescer em Cabo Verde No início do século XIX? Seguramente, nem toda a gente Crescia como a Antónia, não é? As ilhas de Cabo Verde Que ficam no Atlântico Mais ou menos a uns 600 km da costa do Senegal Fica mais ou menos essa linha Apesar de ter ligações históricas grandes À Guiné-Bissau Que fica mais abaixo do Senegal Eram ilhas desertas Até lá chegarem os portugueses Não vivia lá ninguém Que estes descobriram no meio do século XV Na verdade foi um genovês António de Noli Ao serviço da coroa portuguesa Descobre as ilhas de... Descobre, pelo menos chega lá as ilhas Estaciona Estaciona em Cabo Verde Criaram lá um povoamento na ilha de Santiago Que foi o primeiro povoamento europeu Nos trópicos lá em Cabo Verde Depressa Aquilo vai se tornar num riquíssimo Interposto de venda de pessoas Que eram depois vendidas para as plantações No Novo Mundo Foi um importante centro Onde saiam pessoas escravizadas Ali daquele sítio Que faz muito parte ainda da herança histórica De Cabo Verde Geograficamente privilegiado Claro, está ali Num sítio bem para ser o intraposto Claro que sim E vai prosperando muito com este negócio Fazendo-se grandes fortunas ali também Não é que não tivesse os seus altos e baixos Tinha muita pirataria Devia ser incrível Era muito lutecado por piratas Que andavam sempre ali Também secas e fomes Que ainda hoje assolam o arquipélago de Cabo Verde Enfim, era tudo às vezes bastante desagradável O negócio da escravatura foi declinando Claro, vai ser abolida pelo mundo Mas aquilo volta a prosperidade Às ilhas de Cabo Verde No final do século XVIII Sim Com o quê? Com o café Com o sal Aliás, há uma ilha que se chama Tudo ótimo, pós e pertences A ilha do sal Na ilha do sal Oh mil Uma ilha com má memória Para o século XX português, não é? Pois, sim Foi usado também Exatamente Como campo de concentração Estas ilhas Claro Tem uma história muito completa Este sítio Também o caraças Produzia-se lá muito caraças Na altura Na altura altamente valorizado Havia um mercado de caraças Que era Era porque as pessoas Até para sair à rua Às vezes era melhor usar as caraças Dentes, a partir dos 12 anos Não tinhas Pois Os olhos, quantas vezes Tinha sido vazado por um galho E se passear para a floresta Sá Portanto, as pessoas usavam muito caraças Muito giro Eram fabricadas aqui Não, e depois Tem uma influência cultural gigantesca Na música Em tudo Cabo Verde Isso tudo Muito bem E continuou, claro A ser um importante interposto Até foi daqui Que a primeira paragem Do Darwin Na sua viagem De que resultou A origem das espécies A origem das espécies Não resultou Da viagem do Darwin A origem das espécies Tinha sido já Anterior X Muito engraçado A nossa Antónia Nasceu Numa fase ótima Sobretudo para ela Que tinha acabado De nascer Boa frase para o futuro É uma página em branco É sem pergunta Foi uma página completamente em branco Que ela vai preenchê-la E escrevê-la de uma maneira muito especial Não podia ter dito melhor Do que página em branco Ela também não ficou muito tempo Vem, claro Há um declínio económico Ali naquela altura E ela não lhe apetece nada De declínios económicos Não Ela é sempre a subir Sempre a subir E vai-se mudar para a metrópole Lisboa Foi casada três vezes Porque ia ficando viúva E não, não matou Os seus maridos Pô Pô Ela também tem bastantes descendentes vivos Claro Acabou por ter Destes três maridos Que teve ao todo Onze filhos Mas claro Não é por nada disso Que aqui trazemos Por outras coisas Que fez Antónia Para além de ter filhos E de tudo o que tem que fazer Para ter, claro, filhos Esta senhora Que vinha de um lugar tão remoto O arquipélago de Cabo Verde Acabou por ser uma importantíssima figura Na vida cultural portuguesa Do século XIX As mulheres que escreviam Escolhiam muitas Já havia muitas mulheres Que escreviam já nesta altura Mas escolhiam muitas vezes Publicar sob pseudónimo masculino Vou dizer 90% das mulheres Que escreviam Às vezes nem sabemos Que eram mulheres a escrever Porque assinavam com nomes de homens Nos jornais Ou os seus livros que publicavam Era o mundo assim Mas não foi o caso Antónia assinou sempre Com o seu próprio nome Escreveu muito E onde publicava ela Provavelmente Ela deve ter olhado em volta A dizer em que jornal é que vai ser Em que jornal é que não vou ser E deve-lhe ter achado É tudo uma porcaria Nada lhe encheu as medidas E resolveu fundar O seu próprio jornal Estávamos em 1849 E nasceu assim Assembleia Literária Antónia foi a primeira mulher Em Portugal A ser dona, diretora E redatora principal De um jornal Incrível E provavelmente Fui procurar A primeira no mundo A ter nascido em África Seguramente sim Seguramente E das primeiras até Da Europa Vou dizer Ela publicava as suas próprias coisas Em fascículos Portanto Ensaios Peças de teatro Poesia Contos Peças de teatro Que depois às vezes Eram levadas a cena Algumas E também privilegiava A voz de outras mulheres Publicava quase Exclusivamente mulheres Neste jornal Neste jornal Que se tornou Uma importante referência Intelectual Nesta altura E não lhe De coragem Muito Uma mulher muito incrível Muito incrível mesmo Eu não lhe vou chamar Propriamente jornalista Até porque tenho uma morte Em breve Para considerar a primeira Jornalista portuguesa Ainda que pudéssemos chamar Vou guardar isso Para outra mulher Ela vou lhe dizer A primeira mulher em Portugal A fundar Dirigir Ser dona Do jornal empresário Sim É mesmo incrível Este jornal durou 3 anos Depois ela faz uma pausa Para tomar um perfumado Também um bocadinho Um café Bem com 11 E com 11 filhos de uva Uma equipa de futebol Não havia me time Claro É mesmo Sim Às vezes estava no ducho Isto é o único bocadinho Que eu tenho para mim Ela estava me a dizer Oh mãe Oh mãe O que é isso Então Fundou-se O seu segundo jornal Que durou mais 3 anos E por fim Um terceiro Que durou menos de um A marca que ela deixou Foi enorme A porta que se abriu Para tantas outras mulheres Que lhe se seguiram No que ela escreveu Ela foi muito influenciada Pelo romantismo Não é? Ela tem até um conto Que se chama Olinda ou Abadia De Corner Place Que é considerado O primeiro conto gótico Português Muito influenciado Claro Para esta ideia Do romantismo E do corvo Do Edgar Allan Poe Exatamente Entretanto Ela participou Também em muitas conferências Escreveu Para outros jornais Também que existiam Publicou uma belíssima Fotografia do pai Ela tinha sido Secretária Eide Braço direito do pai Enquanto governador De Cabo Verde Escreveu uma belíssima Elogia e biografia Do pai Que é também um bom retrato De Cabo Verde Naquela altura Entretanto Ela farta-se sempre Defender a liberdade de expressão Escrevia muito sobre isso O direito das mulheres A aprender a ler E a escrever E não era só para ler Romances Que ela achava Que as mulheres Deviam aprender a ler E escrever Mas porque ela percebeu Que sem ler Era impossível As mulheres Participar ativamente Na vida pública Pois está excluído De perceber o que está a acontecer E ela percebia Essa quase insidiosa Maneira de afastar As mulheres Do lugar público Uma mulher mesmo Notável E mesmo as que aprendiam Na escola Ela defendia Que se ensinasse O mesmo Que aos rapazes Porque havia mulheres Que estudavam Mas ensinavam Aqui Ela dizia assim Até ela tem uns artigos Chamados assim Cozer e bordar E pintar para quê? Assim umas coisas assim Muito fixe Ela morreu Rodeada dos seus Muitos netos Imagino eu Ah sim Gosto de imaginar Esta cena E é lembrada Numa placa Onde era a sua casa Na rua de São Bento E também Começa a ser Reclamada Como uma das grandes Poetisas De Cabo Verde Nós temos trazido Aqui tantas Tantas mulheres Portuguesas ou não Que mostram Quantas histórias Estão ainda Por contar De outras mulheres Mesmo Daquelas Que contavam Elas próprias As suas histórias Claro A Antónia Puzis Morreu faz hoje 140 anos Música 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 Música